Olá, já estamos no ar com mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. Na edição de hoje você vai ver. Deputados iniciam o ano com cerca de 140 proposições legislativas. Cooperativismo movimenta mais de 11 bilhões de reais por ano. Comissão de Meio Ambiente aprova política de qualidade do ar. Na primeira sessão ordinária do ano, os deputados mantiveram os vetos do governador a alguns projetos. E também iniciaram a tramitação de diversas matérias. A repórter Patrícia Brevin traz as informações para a gente. Olá, Gabi. Olá, você que nos acompanha aqui na TV Alias. Mais de 40 propostas começaram a tramitar na primeira sessão ordinária de 2024. Entre elas, projeto de lei da deputada Camila Valadão, que institui diretrizes para o combate ao racismo religioso no Espírito Santo. A matéria prevê a adoção de políticas para inibir a intolerância religiosa e a estigmatização das religiões de matrizes africanas e afro-brasileiras. Infelizmente, a gente vem constatando em todo o país o crescimento das denúncias de racismo religioso, de intolerância religiosa, principalmente contra as religiões de matrizes africanas e afro-brasileiras. E a ideia dessa proposição é que o Estado fomente iniciativas no sentido de valorizar a diversidade religiosa, cultural e também estabeleça mecanismos que vão reduzir as violências nos diferentes espaços, na área da saúde, na área da educação, garantindo as manifestações religiosas e culturais no nosso Estado. Outro projeto que teve tramitação iniciada é de autoria do deputado Capitão Assunção. A proposta torna obrigatória a disponibilização de exame específico para detecção de Alzheimer na rede pública de saúde. Segundo o parlamentar, a identificação em estágios iniciais permite o tratamento precoce da doença. Nós vimos uma reportagem muito importante falando desse teste, da importância desse teste. Ele não vai resolver o problema da detecção de Alzheimer, mas ele dá uma amplificação de até 88% no diagnóstico. Se nós conseguirmos fazer com que esse projeto seja aprovado e fazendo com que o governo do Estado se sensibilize e adote esse teste, para nós vai ser uma grande vitória. Mais um teste, ele tem esse percentual alto de aprovação de diagnóstico de Alzheimer que vai facilitar muito o tratamento das pessoas que estiverem com essa comorbidade. Já o deputado Alcântaro Filho propõe a criação do auxílio-estiagem, uma ajuda financeira para produtores rurais e ribeirinhos nos períodos de seca. De acordo com o parlamentar, existe a possibilidade de contrapartida da população afetada, que auxiliaria na elaboração de medidas preventivas. Sobretudo na região norte do Estado, nós temos as chuvas, a ausência de chuvas cotidianas em um período de estiagem que é habitual e que prejudica muito o produtor rural, sobretudo, principalmente o homem do campo. E nós temos o governo do Estado, como no final do último ano, agindo de forma emergencial, socorrendo com políticas públicas emergenciais. E esse projeto de lei é para que a gente possa regulamentar de forma definitiva o auxílio-estiagem, criando critérios para que nós tenhamos, não tão somente de forma emergencial pelo governo, mas algo já programado com que os produtores rurais, as pessoas que são afetadas por longos períodos sem chuva, elas possam contar com esse braço do governo do Estado, do poder público, através dessa nossa iniciativa aqui na Assembleia Legislativa. Além das propostas lidas em plenário, os parlamentares aprovaram quase 100 indicações ao governo do Estado. O deputado João Coser, por exemplo, pede ao governador para inserir no calendário oficial de eventos o Festival de Pescado e Frutos do Mar do bairro Jesus de Nazaré, em Vitória. Primeiro é para o turismo. Nós temos, naturalmente, nessa atividade uma importância grande, por sermos a ilha, por termos muito peixe, e Jesus de Nazaré já tem uma promoção natural. O festival foi um grande sucesso, ele atrai a gente. A outra é para o próprio pescador, o comerciante, o dono de restaurantes. Então foi muito bonito e nós queremos transformar isso em uma coisa mais permanente, que aí pode virar apoio de instituições, de empresas, do próprio governo da prefeitura, transformando em mais uma atividade que atrai a gente para a cidade de Vitória, valorizando a comunidade de Jesus de Nazaré e valorizando quem ali trabalha. Por hoje é isso, voltamos ao estúdio. É com você, Gabi. Obrigada, Patrícia. E nesta terça-feira, os deputados também reiniciaram os encontros das comissões temáticas. Em meio ambiente, o primeiro assunto debatido foi a qualidade do ar. Na primeira reunião de 2024, a Comissão de Meio Ambiente aprovou o projeto de lei que estabelece a política estadual de qualidade do ar. No final do ano passado, o colegiado realizou um seminário para debater a proposta. Segundo o deputado Gandini, presidente da comissão e autor do projeto, o texto define parâmetros reais e possíveis de serem cumpridos. O projeto de lei estabelece números claros, iniciais, e estabelece que a gente vai perseguir o padrão OMS. O padrão não, a referência da OMS. E nós temos um decreto aqui de 2013. Então a gente acredita que daquele tempo para cá, com as diversas ações que foram tomadas, o Ministério Público, o termo de compromisso ambiental, o investimento que foram feitos, a gente deve ter um padrão mais restritivo nesse momento, se aproximando dos padrões OMS, mas ainda com uma transição importante, até para a gente não inviabilizar nenhuma atividade no Estado do Espírito Santo. O parlamentar acredita que o plenário vai acatar a proposta. Então, existem pontos de vista diferentes, já foram, alguns deputados já se manifestaram, mas a gente acredita que o objetivo é o mesmo. A gente precisa ter uma qualidade do ar melhor no Estado do Espírito Santo, principalmente aqui na região da Grande Vitória, onde se concentra as empresas poluidoras. Então a gente acredita que a sensibilidade dos deputados, a gente vai ter a aprovação dessa legislação. A relatora do projeto, deputada Irine Lopes, explicou que a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia também está participando do debate nacional sobre a qualidade do ar. Nós estamos tentando colaborar com o Conama Nacional dentro desse comitê, porque nós sabemos que precisa ter um prazo de transição para que o setor produtivo possa se adequar. São sete estados brasileiros apenas que têm lei de qualidade do ar. Nós esperamos estar entre os estados que já terão e dar a nossa contribuição. Dando a nossa contribuição ao Brasil, nós estaremos dando a nossa contribuição internacional, além do que cumprimos com a nossa responsabilidade junto ao nosso Estado. Outra comissão que se reuniu foi a de cooperativismo. Os parlamentares foram apresentados ao anuário que traz dados do setor. No Espírito Santo, as cooperativas são responsáveis por 6,4% do PIB estadual. Com 11.500 empregos diretos e 747.000 cooperados divididos em 115 cooperativas, o setor movimentou mais de 11 bilhões de reais em 2022. Os dados do anuário do cooperativismo capixaba 2023 foram apresentados pela OCB na comissão que trata do setor na Assembleia. Nós mostramos aqui hoje um pouco dos números da contribuição das cooperativas para o Estado do Espírito Santo, seja ela economicamente ou social, e nós temos um grande espaço para crescimento ainda no Estado do Espírito Santo. Nós fazemos parte, 10% do COOP é capixaba, então nós temos 90% ainda para crescer no Estado do Espírito Santo. A atuação da OCB também foi destacada. A organização é responsável por representar e apoiar as cooperativas capixabas. A OCB Espírito Santo tem o papel de promover o desenvolvimento das cooperativas aqui no Espírito Santo através de diversos tipos de assessoria. Nós estamos ativos em todos os órgãos, judiciário, poder executivo, poder legislativo, de forma assertiva. E nós também temos diversos tipos de assessoramento a essas cooperativas, seja juridicamente, seja contábil ou promovendo cursos para os cooperados através de diversas ações espalhadas pelo Brasil. O presidente da comissão reforçou o papel das cooperativas no desenvolvimento social e econômico do Estado. A gente já começou o ano mostrando a força do cooperativismo, de todas as cooperativas, de todos os ramos, números impressionantes. O Espírito Santo foi dito ali na fala do Eduardo que é um Estado pequeno, mas com a força pujante do cooperativismo. Então a gente espera que esse ano ainda seja de mais crescimento ainda. Eu, como presidente dessa comissão, sou entusiasta do cooperativismo. Eu sempre digo que o cooperativismo é uma forma de inclusão, onde pessoas, empreendedores pequenos, se reúnem, se tornam grandes e competitivos, que é o mais importante. A ALIS realizou uma capacitação voltada para técnicos e pequenos produtores rurais, com o objetivo de melhorar a qualidade e a produtividade de seus cultivos. O projeto Arranjos Produtivos realizou mais um dia de atividade com foco nas culturas de café, mandioca e hortaliças. O presidente da casa, deputado Marcelo Santos, destacou a importância da ação, que busca sustentabilidade e qualidade na produção de pequenos agricultores. Culturas importantes para que nós possamos qualificá-los e, ao mesmo tempo, levar eles esse conhecimento para o pequeno agricultor, para a agricultura familiar, para esses agricultores e agricultoras que nós alcançamos as 23 cidades. Então é um processo de capacitação. Eu entendo que a maior entrega que a Assembleia faz com a parceria que tem com o governo do Estado e outras instituições é a capacitação e qualificação. Fazendo uma produção de hortaliça mais e melhor, hortaliça de qualidade, num volume maior, nós teremos a condição de ampliar a receita do pequeno agricultor e, ao mesmo tempo, colocar na mesa do Capixaba um produto de qualidade. Técnicos e produtores rurais de 23 municípios capixabas fazem parte do projeto, que é organizado pela Casa dos Municípios. A parte inicial é o diagnóstico que nós fizemos. Em seguida, nós fizemos os primeiros seminários nos 23 municípios. Nós estamos fazendo o acompanhamento já com os técnicos em campo, fazendo as visitas nas residências, nas propriedades dos agricultores. Agora nós estamos fazendo a formação dos técnicos e também um ajuste para começar a fazer as primeiras entregas das mudas nos municípios. A capacitação foi ministrada pelo técnico em agropecuária, Douglas Garcia. Um pouco do manejo do café, os seis primeiros meses, toda a parte de manejo, manejo sanitário, nutricional. Vamos trabalhar também a importância do cultivo da mandioca na região, principalmente para a agricultura familiar, e também sobre a hortaliça, as olerícolas, trabalhando também a parte de manejo e também o planejamento de produção. O Jornal Panorama de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia de sempre. Fique em paz e continue acompanhando a nossa programação. TV Ales, mais perto de você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.